Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nesses 300 vídeos, quantas atividades aprendemos em casa? Tivemos dicas e cuidados. Não devemos deixar que toquem no nosso corpo. Não esquecemos o Dia Nacional da Dança. Nossos educadores deram um show. Quantas dicas de nutrição? Aquele famoso descascar mais e desembarar menos. O Cajun foi para a nossa casa, com as sacolas de atividades. Emocionamos nossos educadores com as cartinhas. Estamos distantes, mas... Caralhamos juntos! Mostramos um pouco das nossas atividades em casa. O Ciclo também foi super representado aqui na telinha. O Palavra é o Dia Nacional do Combate ao Album Dofativo. Caminhando juntos, vamos combater o abuso, a exploração... E o Arralhado Fica em Casa? Uma festa! Ah, mais um Arralhado Fica em Casa! Do Cajun, hein? Festival de Paródias! Faz os cuidados contra o Covid Você tem que tomar Lave bem nas suas mãos Liga água e sabão A minha máscara não faz me esquecer Eu vou falar, não acha onde eu vou dar prazer E alega o meu viver E é feita de dar água na boca E é feita de dar água na boca E quanto aprendemos com eles E muitas homenagens ao Dia Nacional das Artes E quantos talentos nossas famílias têm Eu queria agradecer a todos por ter assistido o vídeo até aqui E se liga que vai ter o próximo plano da Anca Ju E o próximo apresentador pode ser você Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo Se inscreva, ative o sininho e deixe seu like E se inscreva, ative o sininho e 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 ative o sininho e